O Festival de Inverno da UFPR terminou no último final de semana e para fazer um balanço dessa edição nós recebemos aqui no estúdio do UFPR Notícias o Vinícius Costa, que coordenou os workshops do festival e é chefe da Unidade de Programação Cultural na PROEC, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPR. Vinícius, seja muito bem-vindo aqui ao UFPR Notícias. Então, para começar, como é que foi a edição, essa edição do Festival de Inverno da UFPR? Bom, essa edição, a 29ª edição do Festival de Inverno da UFPR, nós tivemos um saldo bastante positivo o balanço que a gente tem aí é bastante positivo, tendo em vista o cenário nacional que a arte e cultura vem vivenciando, especialmente nesse último ano, nesse ano que estamos vivendo. Então, o balanço é bastante positivo. Nós podemos ouvir algumas pessoas de Antonina, alguns moradores, alguns turistas que por lá passaram durante esses quatro dias de festival e também recebemos muitos elogios através das redes sociais e pessoalmente também. Então, o balanço é positivo, Bruna. E esse último festival, na verdade, o tema dele era conexões, que remete tanto a parcerias, a essa relação entre as pessoas que estavam ali dentro. E nesse momento também aconteceu o corte de orçamento, de verbas. Vocês tiveram que se reinventar para poder dar continuidade ao festival esse ano? Sim, o tempo inteiro, na verdade. Então, por que o tema conexões? Porque, mais do que nunca, nós tivemos que criar novas conexões, estabelecer novas conexões e, com isso, uma rede de parcerias, na verdade, o que foi possível tornar real o Festival de Inverno da UFPR. Então, novos parceiros, novas entidades, inclusive entidades sindicais, se juntaram a nós para que o festival saísse realmente do papel. E, com isso, nós tivemos ampliação, inclusive, de atividades paralelas, que são atividades que são organizadas por outras entidades, que não a universidade, e se somaram, integraram a essa programação. E também, artistas locais e regionais se solidarizaram e, voluntariamente, estiveram conosco durante essa edição. E nós já temos algum número, assim, sobre os resultados do festival, a quantidade de participantes, enfim? Temos, temos sim. No total, 18 mil pessoas circularam durante o evento, tá? E, em relação aos espetáculos, às atividades artístico-culturais, tivemos 15 mil espectadores, que circularam entre o palco principal, que era a carreta SESI, o palco SESI, e também a Igreja de São Benedito, e o espaço Ademadã. Então, essas 15 mil pessoas circularam durante esses três, esses quatro dias, nesses três espaços. Também, as atividades paralelas receberam 2.500 pessoas. Quero dar um destaque aqui à atividade que aconteceu no sábado, que é a ciclovida, a descida de mais de 150 ciclistas pela Estrada da Graciosa, onde levaram alimentos para doação à PAI. E nossos workshops, né? Que todos lotados, 10 workshops lotados ali, com cerca de 250 pessoas participantes, que durante os três dias, quinta, sexta e sábado, cursaram, né? Os workshops, houve o aprendizado, e domingo houve a apresentação do resultado em praça pública. Legal. E no ano que vem vai acontecer a 30ª edição, né? Um momento marcante, especial, né? 30 edições do Festival de Inverno. Já dá para adiantar alguma coisa? Tem expectativas? O que é que vai acontecer? É, nós temos bastante expectativas, né? O que dá para adiantar é que vai ser um festival comemorativo, né? 30 anos. Vai ser um festival de resgate de memórias. Nós vamos resgatar memórias com antoninenses, que cresceram durante o festival, com artistas locais, regionais, com artistas dentro da universidade, especialmente nossos grupos artísticos, que sempre participaram de todas essas edições. Então, vai ser um festival de comemoração. Adianto também que a Proec está organizando uma comissão para pensar esse festival. E depois, uma comissão curatorial para selecionar tudo que vai ser possível apresentar para o público em 2020. Legal. Parabéns por mais uma edição aí do Festival de Inverno da UFR. Muito legal. Mesmo com toda essa situação de corte, de orçamento, de redução de dias, né? De quantidade de tempo mesmo do festival. Foi uma edição incrível, né? E muito obrigada também pela tua presença, Vinícius, aqui no UFR Notícias. Ok, Branei. Eu que agradeço. Branei. 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 Obrigado.